E o incêndio continua causando prejuízos no porto. Apesar da liberação de um dos cinco berços para a tracação de navios que estavam interditados na Lemoa, permanece a restrição aos caminhões quanto ao acesso à margem direita. Sobre o assunto, eu converso agora com o professor de Comércio Exterior e Logística da Unisanta, Hélio Alete. Professor, flexibilização é a palavra do momento para as empresas transportadoras. Elas acham que está havendo um certo rigor em relação ao impedimento desses caminhões terem acesso ao porto, há barreiras nas estradas, o ecopátio está lotado. O senhor concorda com isso? Acha que está havendo um certo rigor mesmo em relação a isso? Está havendo muito rigor e, de certa forma, essas empresas, assim como as armadoras, os navios, eles estão vivendo um grande desafio logístico. É uma triste lição que nós estamos passando, uma triste e amarga lição, em que todos têm que dar um jeito, porque, afinal de contas, Santos faz parte de um importante elo dessa cadeia logística que é internacional. Nós temos uma interferência muito grande no mercado interno e uma interferência igualmente grande no mercado externo. E, evidentemente, toda essa interrupção do tráfego de caminhão, lembrando que a matriz de transporte do Brasil está muito em cima do caminhão. O que é lamentável também. O que é lamentável também, por falta de planejamento. Então, tudo isso acaba resultando num problema muito sério a ser resolvido. Já houve uma certa flexibilização ontem à noite, alguns caminhões em comboio foram liberados para entrarem na cidade. É por aí, mais ou menos, o caminho. O senhor acha que deveria haver uma liberação, de uma forma geral? Há perigo, realmente, de se liberar esse acesso? É muito triste falar numa situação agora de uma emergência, de um apagar incêndio e um apagar incêndio logístico também. Mostrou que nós não temos um plano B eficiente, uma vez que essa medida é insuficiente para atender o que nós precisamos. Nós somos exportadores de produtos refrigerados, nós somos exportadores de produtos a granel e tudo isso, de certa forma, acaba interferindo nas janelas de atracação dos navios e essa medida é muito insuficiente. Bom, alguns números, só para a gente continuar essa entrevista. 250 caminhões já foram liberados na noite passada. O Sindicato das Transportadoras aponta um prejuízo de 2,5 milhões de reais por dia. E no mar, os prejuízos das operadoras variam de 30 a 50 mil dólares por dia por navio, que também deixa de atracar. Isso tudo é reflexo de uma falta de infraestrutura do porto, ou seja, a infraestrutura é deficiente, professor, do porto? É importante dizer que o Porto de Santos está entre os 40 portos do mundo, porém, está 20 anos atrasado com relação a muitas obras de infraestrutura. Nós temos aqui uma dicotomia. Nós temos terminais que operam com padrões de produtividade de portos europeus, norte-americanos e asiáticos, porém, nós temos uma infraestrutura muito insuficiente, muito insatisfatória. Nós temos uma pista para caminhões, uma pista da velha Anchieta que desce para o porto. Nós temos um acesso muito limitado, que é o acesso da Alamoa. O viaduto da Alamoa, quando foi inaugurado, já era uma obra muito insuficiente. E o retão da Alamoa hoje é como se fosse a nossa Rua do Adubo, que tem lá na margem esquerda. Insatisfatória também para dar conta ao fluxo de veículos. Então, estamos muito atrasados com relação à infraestrutura que deveria estar alocada para que desse vazão às exportações e importações pelo Porto de Santos. Se eu entendi o que o senhor disse, professor, se o senhor me corrija se estiver errado, a infraestrutura do porto, quer dizer, interna, é moderna, porque foi privatizado e as operadoras, de uma certa forma, se modernizaram. A infraestrutura que dá acesso fora do porto e aí caberia investimentos do governo, é que está defasada? Exatamente. É isso exatamente o que acontece. Aquilo que era do setor privado, e lembre-se que a lei de modernização, ela proporcionou uma abertura para que os terminais ocupassem espaços e arrendassem terminais portuários, eles fizeram a lição de casa. Não é uma questão de criticar o governo municipal, estadual ou federal, mas o setor público não fez a sua parte. Agora, o ministro dos portos disse ontem na Intermodal que as regras de segurança do CAIS serão revistas. Isso fica parecendo um pouco aquela coisa, depois que a porta foi arrombada e vamos rever toda essa situação, não é, professor? Exatamente. O ministro está atrasado 40 anos também, porque a maior lição que nós já tivemos com um desastre semelhante a esse foi no desastre da Vila Socorro. Ali, teríamos aprendido que área portuária é área portuária, área industrial é área industrial e área residencial é área residencial. Afinal de contas, o bairro da Alamoa, assim como outros bairros, Conceiçãozinha, Estuário, são bairros que juntam tudo no mesmo espaço. Porto com residências, no caso da Alamoa é pior ainda. O bairro da Alamoa tem residências, o bairro da Alamoa é um bairro industrial e também é um bairro portuário, tudo no mesmo espaço. Isso reflete a falta de planejamento e a prova é que nós precisamos fazer uma profunda reforma de infraestrutura portuária por parte do setor público. Agradecer aqui a presença do professor Helio Aliti, que é professor de comércio e cirurgia e logística aqui da Universidade de Santa Cecília. Professor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. E o Ministério da Pesca veio ver de perto o que todos já sabiam. Depois de constatarem o grande número de peixes mortos, os técnicos do governo federal voltaram para Brasília sem garantir qualquer subvenção aos pescadores artesanais de Cubatão. A reunião foi no gabinete da prefeita para discutir os impactos ambientais na cidade e, principalmente, o sustento dos pescadores. O incêndio na empresa de armazenamento de combustíveis chega ao sétimo dia. Cada tanque tem capacidade para 10 milhões de litros de gasolina, etanol ou diesel. Só que o vazamento chegou no mar e o resultado pode ser visto a olho nu. Quantidade enorme de peixes mortos. Seu Claudir é um dos 2.700 pescadores da região. Vive dessa atividade há 50 anos, só que agora teme não conseguir sustentar mais a família. Nós estamos sem saber o que fazemos. Estamos sem condições nenhuma. E o sustento da gente é dependente do rio, na qual nós sustentamos nossas famílias. Mas, devido a esses acontecimentos todos, ficamos à deriva de tudo. A situação chamou a atenção do governo federal. Representantes do Ministério da Pesca passaram dois dias em Cubatão para verificar os danos de perto. Nós identificamos em alguns pontos do rio Casqueiro, algumas evidências de mortandade de peixe muito pontuais. E isso demonstra que ainda o acidente está impactando a pesca de forma direta. Para se ter uma ideia, em 48 horas foram coletadas 8 toneladas de peixes mortos em pouco mais de 20 quilômetros de ascensão. A CETESB já comprovou a contaminação da água do mar. Os pescadores temem, agora, manter o futuro da atividade. Dona Santina representa a Vila dos Pescadores em Cubatão. Pede uma ajuda do governo para que os trabalhadores possam passar os próximos meses. Porque o pescador, a maior parte, só trabalha nisso. Ele só trabalha na pesca. Não tem outra alternativa. O representante do Ministério da Pesca não descarta essa possibilidade, mas também não dá previsão para o início de uma possível ajuda financeira. Retornando à Brasília, nós iremos confeccionar uma nota técnica, que essa nota técnica irá subsidiar o nosso posicionamento através do Ministério da Pesca para essas medidas de assistência ao pescador. Ainda falando sobre meio ambiente, só que agora, na ponta da praia em Santos, foi realizada ontem uma audiência pública para discutir o processo de erosão naquele trecho. Onde há anos tinha praia, hoje a população já percebeu que a faixa de areia sumiu. O trecho na ponta da praia em Santos é ocupado por pedras que foram colocadas para proteger a avenida das ressacas. Mas, para essa geóloga, a medida acelerou o processo de erosão. O anteparo de pedra, ele não deixa a areia ficar estabilizada ali, afunda inclusive, ele afunda inclusive, e ele faz, tanto o muro de contenção quanto o anteparo de pedra, ele acaba fazendo com que a onda bata, reflita, e essa reflexão da onda acaba gerando um transporte de fuga de areia dessa praia. Então, ele piora. Então, você tem mais energia de onda, tanto aquela que vem como aquela que é refletida, mais energia de onda que joga, que tira a areia e leva embora essa areia. A erosão na ponta da praia foi assunto de uma audiência pública organizada pelo vereador Sadau Nakai. A discussão era para saber até que ponto a dragagem do porto prejudica no aumento da mudança dos sedimentos daquele trecho. A prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vai realizar novos estudos esse ano na região. Há muito tempo se estuda aquela área, como é que tem sido as ações que levam ao desmoronamento, né? A ideia agora é fazer um estudo definitivo que promova, primeiro, um diagnóstico completo com apuração de responsabilidades. Num segundo momento, uma ação imediata que promova a contenção do que tem sido erudido. E num terceiro momento, uma ação definitiva, para que se estabeleça de fato e de vez uma ação que possa interromper o processo de erosão na ponta da praia. O representante do Ministério Público participou da audiência e ouviu as reclamações e opiniões da população. Agora o promotor irá pedir esclarecimentos aos demais órgãos para entender os motivos na mudança da dinâmica da praia. Dragar é retirar areia. Quando você retira areia de um local que já está com um processo que pode ser retirada naquele ponto, você tem que ter um cuidado redobrado. E nesse aspecto se busca, então, informação para instruir a investigação e chegar à conclusão que pode determinar a adoção de medidas de reparação sem prejuízo de outras que possam ser necessárias para, aí sim, apurar as responsabilidades, e ver quem são os que devem responder por isso. Obrigado.